Aê, Santidade! A paz de Cristo, tamo junto de novo aqui no nosso canal. Gente, eu tô gostando de gravar nesse estúdio aqui com vocês, tô gostando, viu? Aqui é o nosso estúdio de ensaio. É o estúdio de ensaio do Ministério de Música e Canção Nova. E toda vez que eu passo por aqui, eu tenho uma lista de temas que vocês me pedem. E aí eu aproveito, porque a luz é maravilhosa aqui. Tem uma vidraça enorme aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó. O melhor ring light, que foi Deus que fez, né? E aí já tá prontinho aqui, né? E essa bagunça habitual de estúdio de ensaio do Ministério de Música e Acústica Perfeita. Quem é das antigas aí da música católica vai lembrar da época que a Codimuc era aqui. Aliás, um beijo pro Thiago Matos, Heraldo e todos aí da Codimuc. A Codimuc era aqui e hoje aqui é o nosso estúdio de ensaio. Então a acústica já é perfeita, a iluminação é maravilhosa. E aí passando por aqui eu aproveito pra gravar pra gente. Hoje eu vou falar de um tema que vocês me pedem muito, que é sobre a confissão. Como é importante a gente se confessar. E eu te pergunto, e aí, há quanto tempo você não se confessa? Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu joinha, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E eu vim aqui pra uma partilha pessoal mesmo. Algo aqui, ó, do fundo do coração sobre a confissão e o bem que esse sacramento me faz. Logo na infância, a mamãe nos ensinava a confessar. A gente era criança ainda, imagina, nem tinha pecado, né? Porém, ela levava a gente pra lanchar, tal, pra ir no McDonald's, era uma festa, né? Ir no Bob's, lanchar, aquela coisa toda. E a gente sempre passava na igreja e nos confessávamos. Geralmente, uma vez por mês. É o que a mamãe nem conhecia a Canção Nova ainda. E é o que nós vivemos aqui. Então, eu vejo o carinho de Deus já me treinando, na minha infância, ali na minha época, pelas mãos da minha mamãe. Quando os meus pais se separaram, eu fui morar no interior do Rio, fui morar em Conceição de Macabu. Um beijo pra todos os macabuenses. E lá naquela cidadezinha, tinha o Frei Clemente. Nossa, eu nem sei se o Frei Clemente ainda é vivo, gente. Era um gauchão, assim, bonachão. E naquela época, o meu coraçãozinho de adolescente estava partido pela separação dos meus pais. Eu nutria muito ódio, muito rancor, mágoa, por causa daquela situação. E eu ia me confessar. Porque a minha mãe me ensinou isso, né? Eu nem estava tão próxima de Deus nessa época, mas aqueles hábitos lá da infância, eles permaneceram, sabe? Como é importante, papai, mamãe, você cultivar esse tipo de hábito na vida dos seus filhos. E eu ia me confessar e era sempre a mesma coisa. Eu tenho muito ódio no meu coração. E ele me dizia, ah, o ódio é muito perto do amor. Você, na verdade, ama, mas está muito triste. E naquele sacramento da confissão, naquele momento ali, eu, pelas mãos do Frei Clemente, Deus me abraçava como pai, como pai mesmo. E como era cura, era um processo de cura, era um processo profundo de transformação do meu coração, para que aquela mágoa que eu vivia naquela época não fosse brecha para o inimigo. O sacramento fechava a brecha, sabe? E é isso que os sacramentos fazem. Eles fecham as brechas e o inimigo não pode entrar. Porque o ódio, o rancor, a mágoa, tudo isso só vai abrindo brechas no nosso coração. Estando na Canção Nova, e eu sou consagrada da comunidade Canção Nova, se você não conhece Canção Nova, vou deixar o nosso link aqui embaixo. Estando na comunidade Canção Nova, há 18 anos, aqui nós vivemos o sacramento da confissão, pelo menos uma vez por mês. A nossa luta é se manter em estado de graça. Se você está em pecado mortal, confessa. Não fica carregando aquele pecado mortal, se confesse. E às vezes é muito antes de um mês, às vezes é uma semana, às vezes poucos dias, e eu preciso voltar ao confessionário, porque eu preciso viver reconciliada com Deus. Esse amor misericordioso. E a confissão é o único tribunal onde você entra culpado na certeza que vai ser inocentado. É assim, é um abraço com a misericórdia. Mas mesmo estando aqui na Canção Nova, eu passo por muitas tentações. E quando eu ouço a partilha de vocês, vejo os directs, aliás, se você não me segue no Instagram, comece a me seguir lá, porque a gente conversa bastante por direct. Vou deixar aqui também pra você. E respondendo os directs, as mensagens aqui no YouTube, eu vejo que vocês passam pelas mesmas tentações que eu passo. Primeira, ah, eu vou voltar lá pra confessar o mesmo pecado e o padre vai lembrar, vai me julgar. Ô meu Deus, o padre atende tanta confissão, por que ele vai lembrar do seu pecado? E mesmo que ele lembrasse, eu quero a absorção, eu quero a reconciliação com Deus. Deus sabe que eu sou fraca, Deus sabe que eu tenho minhas limitações e que eu não consigo viver sem esse pecado. Gente, que tentação demoníaca. Isso é uma tentação grandiosa pra que a gente não se confesse. Você achar que você é fraco, você é forte, você é forte no Senhor. Sabe, tudo posso naquele que me dá forças. Quando eu sou fraco, é que sou forte, porque eu coloco no Senhor todas as minhas misérias. Quando nós colocamos no Senhor as nossas misérias, ele nos levanta, ele nos levanta. Isso é firmar os pés sobre a rocha, sabe? É outra coisa que acontece muito comigo, é quando eu estou em pecado, eu dizer, eu não vou me confessar não, porque eu vou cair de novo, eu vou cair de novo. Gente, eu estou sendo bem sincera, eu estou rasgando o coração pra vocês, porque isso acontece comigo, eu estando aqui nesse território sagrado, dentro da Canção Nova. Ah, eu não vou me confessar não, eu vou cair de novo mesmo. E aí fica protelando, protelando, protelando. Isso é uma grande tentação. Reconcilie-se com Deus quantas vezes for preciso. Não espere pra se reconciliar com Deus. É a ação do Espírito Santo, às vezes a gente diz sobre batismo no Espírito Santo, e vocês esperam sintomas miraculosos, coisas impressionantes, pois uma das coisas mais impressionantes que o batismo no Espírito Santo fez por mim, foi me mostrar os meus pecados. Minha dica, antes de dormir, todo dia, every single day, todo santo dia, você faça um exame de consciência, passa o seu dia como um filme aqui na sua cabeça. Peça o Espírito Santo, porque ele vai fazer esse caminho com você, e vai te mostrar aonde foi que você pecou. Porque a gente vai deixando pra lá, a gente vai protelando, e as coisas vão se acumulando no nosso coração. Quando a gente vê, a gente está com um grande peso no coração, e não sabe porquê, aí vem depressão, angústia, solidão, vontade de se matar e tantas outras coisas. Se nós soubéssemos o valor que tem o sacramento da confissão, a gente não se afastaria dele. Não mesmo. Então, confesse-se. Eu vou deixar aqui embaixo também, links, porque eu faço muitos vídeos aqui no canal. Quem está chegando agora, bem-vindo. E tem muitos vídeos já aqui, vídeos anteriores, que falam sobre confissão, inclusive com roteiros de exame de consciência. Outra dica que eu quero falar, antes da gente terminar, tá? Pra não ficar aqui falando, falando toda vida. Não, eu sou uma pessoa muito prática. Quem me acompanha aqui sabe disso. Esse exame de consciência, que você vai fazer, pedindo o Espírito Santo, todos os dias, antes de dormir, se você pode, anote, sabe? Coloca no bloco de notas, no celular, ou no seu diário espiritual. Vai lá e anota. E aí você vai fazer uma boa confissão. É rápido. Você chega lá, porque a gente confunde muito confissão com direção espiritual. Aí chega lá e fala, fala, fala na cabeça do padre. E bota a culpa do nosso pecado em outra pessoa. É porque é meu marido, porque é meu filho, porque é meu tio, não sei o quê, meu cachorro. Gente, é você. Assuma-se, pecador. Chega lá, ó, padre, eu fiz isso, isso, isso e isso. Com um arrependimento contrito de coração. Você vai ver como vai ser mais prático e como vai ser mais eficaz na sua vida. É claro que existem lugares que tem aquela preparação e ela é muito válida. Mas como é bom, quando você vai já consciente, sabe? Você passou ali uma semana, duas semanas, um mês, que seja, fazendo um bom exame de consciência todos os dias. E aí quando você chega lá, você já vai, ó, na lata. Não tem rodeio. Última dica, eu prometo que essa é a última dica. Ana, eu chego lá, me confesso, mas eu não tenho coragem de confessar aquele pecado. Coloca ele como o primeiro da lista. Eu faço isso. Coloca aquele pecado, aquele que mais te envergonha, como o primeiro da lista. Porque aí não tem risco de você deixar ele pra lá. Confessa logo de uma vez. Faz logo de uma vez. Vou deixar aqui embaixo também um roteiro de exame de consciência, outros vídeos relacionados a exame de consciência, essa formação do Porto Atenção Nova, sobre exame de consciência, pra você se reconciliar com Deus. Eu sinto que muitas pessoas, que há muito tempo, estão longe de Deus, que não se sentem dignas, e acham, eu não consigo entrar no confessionário, ou eu não preciso entrar no confessionário. Eu sinto que o Espírito Santo, nesse momento, está tocando nesses corações. Dá uma olhadinha no box de informações. Sei que vocês têm preguiça. Olha aqui embaixo no box de informações, que eu tenho certeza que isso vai transformar a sua história. Quero ouvir seu testemunho depois. Deus te abençoe. Tchau, tchau.